Quem vai investigar denúncias de irregularidades no Minha Casa Minha Vida é o Ministério Público Federal. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Ciafrei, que está ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. A decisão foi da ministra Carmen Lúcia. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão alegava que era dever do Ministério Público Estadual apurar e exigir que as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida fossem feitas de maneira correta. Mas na decisão tomada na ação civil originária 2498, a ministra declarou que há interesses da União nas ações desenvolvidas pelo programa habitacional e que também há repasse de recursos para o Estado de Mato Grosso. E que esses são os motivos para que a competência para investigar, apurar denúncias de irregularidade nas inscrições do programa Minha Casa Minha Vida é do Ministério Público Federal. Erika, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações.